oi seja bem vindo a mais um vídeo como você acabou de ver este vídeo é uma sobremesa deliciosa que nós vamos fazer juntos por isso continue assistindo o vídeo que essa receita é simples é fácil é rápida e é muito deliciosa se você não sabe cozinhar não tem problema eu também não sei mas a receita é tão fácil que até para quem não sabe cozinhar a gente consegue fazer e é uma boa sobremesa agora para o final do ano para gente abalar e arrasar quando a gente for nas festas e levar o doce maravilhoso e o doce também não é caro são simples ingredientes e vamos lá então sem demora para o vídeo bom agora vamos começar com os ingredientes então é uma lata e mais meia de leite condensado depois são quatro colheres de maizena ou seja amido de milho uma caixa de creme de leite ou natas como se diz aqui em portugal 100 gramas de coco ralado 800 ml de leite depois temos aqui uma lata de abacaxi picado e caso seja o abacaxi inteiro primeiro a gente ferve para dar aquele um toquezinho né e aqui são eu separei dois pacotes de bolacha mas tiver que usar mais eu vou usar este aqui que eu estou usando são as bolachas maria mas pode ser utilizada também as bolachas mãezena então gente antes de eu começar a preparar a receita eu só tenho que dizer uma coisinha este vídeo é em collab com o canal Lícia Cruz vocês vão lá no canal dela que ela também fez uma receita deliciosa simples rápida fácil somente com três ingredientes e com menos de 15 reais ou seja aqui para a gente em portugal não dá nem cinco euros então é super simples e ótima também para agora para o final do ano ela é uma menina uma moça muito legal muito simpática e muito divertida vocês vão super gostar do canal delas dela o o link do canal dela tá aqui na descrição então vão assistir prestigiar a gente lá depois de assistir com esse vídeo e coloca hashtag lorraine que ela já vai saber que você vê que você vê aqui deste canal então agora sem mais demoras vamos começar esta deliciosa receita bom então gente vamos começar aqui nós vamos adicionar numa panela uma lata e mais meia de leite condensado agora nós vamos adicionar quatro colheres de maizena agora misture até homogeneizar tudinho eu vou aqui misturar e já volto depois com a massa toda misturada e agora adicione uma caixa de creme de leite ou natas como se diz aqui em portugal e mais 100 gramas de coco ralado agora misture tudo até homogeneizar vou misturar e já volto outra vez com você depois de misturar tudo quando adicione 800 ml de leite agora a gente vai colocar no fogo médio e vamos mexer até misturar tudo até engrossar e depois que engrossar eu volto outra vez para mostrar qual que é o ponto certo pronto pronto olha a consistência ficou assim tá vendo mais grossinha e agora a gente vai mexendo até ficar morninho para depois poder começar a montar já a sobremesa bom agora está assim né consistência como você pode ver já tá morno e agora a gente vai começar a decorar a decoração vai ser feita com este creme com abacaxi e com as bolachas que eu já tinha dito antes o abacaxi é o seguinte uma lata grande creme que é suficiente ou duas aí vai ao gosto de cada um se quiser colocar mais quiser colocar menos caso seja o abacaxi natural você vai fazer o seguinte dois abacaxis aí você cozinha com meia xícara de açúcar até quase até quase secar toda a água e aí depois você pode utilizar normalmente como eu vou mostrar já a seguir então vamos lá para a montagem então agora vamos colocar aqui uma vamos forrar na verdade aqui essa assadeira com creme e os próximos passos vocês vão ver rapidinho então então e aí E aí Bom, agora a gente já fez todas as camadas e o topo é para decorar Então você pode decorar a gosto, ou só com bolacha, ou só com abacaxi, ou com os dois, ou do jeito que você quiser Eu vou aqui tentar inventar alguma coisa e vamos ver o que é que vai sair E eu já mostro o resultado final E agora estou finalizando, olha como ficou E agora estou finalizando com uma espécie de nevezinha de bolacha Então este aqui é o resultado Estou ainda dando uma finalizadinha Mas basicamente vai ficar assim E parece que é muito delicioso Agora a gente vai deixar 3 horas na geladeira E eu já mostro como é que ficou depois cortadinho Bom, já deu as 3 horas Agora nós vamos cortar um pedaço Para ver o resultado final Eu sei que vai estar muito delicioso E olha aqui as camadas Olha que delícia que ficou Olha aqui que gostoso Agora vamos experimentar e ver como ficou Bom, então por hoje é só Espero que você tenha gostado Vejo você no próximo vídeo E tchau, tchau